Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! O vídeo de hoje vai ser aqui, ó, no provador da Helen. Selecionei muitas peças com cores vibrantes, que tá super em alta, espero demais que gostem. Mas antes de conferir, já deixa o seu like, se inscreva no canal, se for nova por aqui. E lembrando que eu tenho o cupom de desconto pra vocês utilizarem nas compras acima de R$199, mas só funciona pelo link que eu deixo aqui na descrição. E vem me seguir lá pelo Instagram, por lá vocês vão ficar por dentro de todas as novidades que eu posto todos os dias em primeira mão. Bora lá conferir? E o meu look de hoje, gente, para gravações é este. Comprei este cardigan da René. Tô amando cores. Olha a informação de moda que tem nele. Esses punhos com mangas bufantes, que eu amo, e os botões forrados. E na parte de baixo coloquei essa calça mom jeans, que eu também comprei aqui na René. E nos pés, um tênis, né? Que é super confortável, eu gosto bastante. Vem com essa bolsa que eu comprei na Shein Off-White, que eu uso demais. Gente, o primeiro look que eu selecionei pra vocês é este conjunto laranja nessa cor bem vibrante. Olha só que maravilhoso este blazer. Ele vem com franzido aqui nos punhos, que nem precisa a gente puxar, ó, que já aparece mais de pele. Tem lapela. Ele vem com um bolso falso aqui na lateral. Na parte de dentro eu coloquei esta regata. Ela tem uma textura na cor Off-White. Tem essa alça mais larga. E na parte de baixo, ó, ele vem com um short que você pode fazer conjunto. Porém, está transparente, tá, gente? Já vou falando pra vocês. Tem o bolso aqui na lateral. É mais curto e a cintura é alta. Ele vem com o zíper invisível aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês. E ele está transparente, ó, como eu estou mostrando aqui pra vocês. Com o blazer, tudo bem, né? Mas sem ele, fica um pouco transparente. Esse blazer, ele está custando R$219,90. Ele é o P, da Blue Steel, ele é poliéster com elastano. O short, ele está custando R$119,90. Peguei o tamanho P. E a blusa está custando, vou ver aqui pra vocês, R$99,90. Ela é cor telha. E aí, gostaram, gente, do look? Encontem. Achei bem bonito. Essa cor está exatamente igual no vídeo que eu estou mostrando pra vocês. E aí, minha gente, aproveitando a mesma regata que eu coloquei com o conjunto. Aqui eu vou mostrar os detalhes melhor pra vocês. Olha o decote, que bonito. Ela tem uma textura no tecido e alças mais largas. E na parte de baixo eu coloquei com uma calça, no modelo Anos 90. Ela tem a cintura alta, vem com esse botão dourado. E vem com esses dedos tróide na peça. Olha só como ela está maravilhosa. Gosto bastante dessa vibe, principalmente com tênis. Olha só como veste bem. Olha a lateral, pra vocês poderem ver do look. Ela ficou bem maravilhosa. Dá pra usar com salto também. Na parte de trás tem bolso, gente. Ela está muito linda essa calça. Tanto você pode usar assim com regata, igual eu estou mostrando. Pode colocar com uma camisa branca, vai ficar ótimo. Com cropped também vai ficar perfeito. A regata, ela está R$99,90. Ela é da Cortelli. Peguei o tamanho P. E a calça R$159,90, tamanho R$38. Ela é da Blue Steel. Olha, deu super certo. Tanto na cintura, como no quadril. Ela ficou ótima. Vestiu perfeitamente bem. E olha só o que eu encontrei, minha gente, por aqui. Esse vestido que eu estava sonhando com ele. Encontrei pra mostrar pra vocês. Olha como ele é maravilhoso. Tem essa alça com elástico. Aqui, ó, ela estica. Esse decote coração, que já valoriza, deixa a gente bem feminina. Quando eu vim no site, eu pensei que fosse um conjunto, mas não é. É um vestido. Ele tá fixo aqui, ó. Pode ver a lateral. Tem essa leve abertura aqui na frente. E marca bastante a cintura. Tem esse franzido aqui, que eu gosto bastante desse detalhe. Por quê? Dá aquela disfarçadinha na barriguinha, né, minha gente? Sem falar que é nessa cor laranja. Bem incrível. Ele possui essa fenda. Aqui na lateral, eu tô usando com tênis. Mas você pode usar com rasteira. Pode usar com salto. Se joga, porque esse vestido combina com muita coisa. Olha a lateral, pra vocês poderem ver. O vestido, como ele é lindo. A parte das costas, gente. Olha como ele tá incrível. Possui um zíper aqui e um lastex. Que já deixa a peça mais bonita no corpo. Eu gostei demais. Já tô querendo esse pra mim. O valor dele tá custando R$279,90. Ele é da A Collection. Peguei o tamanho P. E ele é 100% poliéster, tá? E continuando, falando de vestido. Encontrei este modelo aqui, que vocês vão amar. Jeans. Ele tem essa alça com franzido, que tem um elástico também. Tem esse decote, gente. Olha só como ele tá maravilhoso. Já valoriza, né? Essa parte do corpo. Eu gostei bastante dos detalhes. É uma peça que dá pra usar tranquilamente agora na primavera. E também no verão. Pra levar em mala de viagem. Ele tem esse drapeado aqui na frente. Você consegue ajustar. Olha os detalhes dessa parte. Que lindo. Bem colorido, que eu gosto bastante. Tem essa leve abertura aqui, acima do abdômen, que não mostra nada que não deve. É um tom de azul maravilhoso. Eu peguei o tamanho M, gente. Ele ficou ótimo aqui. Porém, ele tá um pouco folgado aqui, ó. Na parte do quadril. Mas tem que ser o M mesmo. Porque se for o P, ele não vai servir aqui na parte do busto. E olha que eu tenho pouco. Ele possui um zíper aqui na lateral. Que vai abaixo do quadril. E o comprimento, ó. Não está curto. Ficou ótimo. E com tênis, né, gente, ó. Super combina. Com rasteira também vai ficar incrível. Olha a parte das costas. Pra vocês poderem ver. Como ele vestiu. Tá maravilhoso esse vestido. Eu gostei bastante também. E o valor tá R$159,90. Ele é blue steel. 100% algodão. E eu peguei o tamanho M. Agora, selecionei pra vocês um conjunto nessa cor amarela, gente. Olha só quanto tá lindo. A parte de cima, eu fechei todos os botões. Pra vocês poderem ver os detalhes. Que são dourados. Olha só que chique. Mas dá pra usar também aberto. Colocar um cropped ou uma regata por baixo. Também vai ficar incrível. Possui esses bolsos frontais maiores. Eu acho isso ótimo. Principalmente pra quem tem pouco busto. Que vai aumentar essa região do corpo. As mangas, ó. Fica aqui mais ou menos na altura do cotovelo. É cropped. Tá na altura do coso do short. Que não ficou curto, ó. Ele é mais compridinho. E ele vem com o mesmo bolso. Que tem na parte de cima. Ele vem na parte de baixo. O tecido é mais estruturado. Não ficou transparente. Olha a parte das costas. Aqui vem com bolso falso. Somente enfeite, tá? Gostei bastante. Vocês me contem o que acharam. O legal do conjunto é que dá pra multiplicar. Tanto você consegue usar assim junto. Ou separadamente as duas peças. A parte de cima tá custando, gente. R$179,90 é da A Collection. Eu peguei o tamanho P. E o short R$139,90. Peguei o P também. E deu super certo as duas peças. E a composição é 100% algodão, tá? Mais um conjunto, minha gente. Por aqui. Só que dessa vez no rosa mais clarinho. Que eu sei que nem todo mundo gosta daquele rosa bem vibrante. Eu pelo menos amo todos os tipos de rosa. Quanto mais chamar a atenção, melhor eu acho. Esse conjunto aqui, ele é todo em lese. A parte de cima, olha os detalhes dessa blusa. O quanto tá incrível. Tem essas mangas bufantes. E tem um elástico aqui. O decote quadrado, que fica bem bonita. Tem essa amarração aqui, que é somente enfeite. Não ajusta, tá? E o comprimento ficou ok, ó. Tá em cima do cos da saia. Que tem a cintura alta. Ela possui zíper invisível. Tanto o cropped, quanto a saia. Aqui na lateral. Olha os detalhes, gente. Pra vocês poderem ver. Ela tem essa simetria aqui na costura. O comprimento é midi. Vem com forro aqui na parte de baixo. E ficou ali um pouco acima do ossinho do pé. Porque ela é midi. Eu gosto bastante desse comprimento. Olha a lateral. Vocês poderem ver como ela ficou. Não está transparente. Olha as costas da blusa. Ela tem um lastex aqui na parte de trás. Que traz o melhor conforto. E veste super bem a peça. Quando tem esse detalhe. A blusa, ela tá custando R$159,90. Ela é da Collection. Peguei o tamanho P. E a saia, o valor R$279,90. Tamanho P também. As duas peças 100% algodão. E essas foram as escolhas de hoje. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários qual foi o look preferido. Aquele que mais amaram. Curtam se gostou do vídeo. E se inscrevam no canal. Pra ficar por dentro de todas as novidades. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima.